Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, também não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo né. Bom, Siqueira Júnior manda recado para a Xuxa após a Ana Maria perder outro processo e processa ele de novo né. Vou colocar aqui o vídeo para vocês tirarem conclusões né. E Siqueira pede paz que a Xuxa deixe ele em paz. Vamos lá. Muito chato, já ficou chato. Quem não está aguentando mais sou eu. Sei qual é a intenção dessa mulher. A dona Maria, a Xuxa, me processou mais uma vez. Agora por informação e calúnia, ela processou Silas Malafaia, ela processou uma deputada, a Bianca Meia Kicis acho que não é? Eu não sei o que a senhora quer, eu já pedi paz, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar, vá fazer o da senhora. Pela dona Maria, pelo amor de Deus, eu já pedi a senhora, eu não queria nem tocar no seu nome mais. Me deixa trabalhar, pelo amor de Deus. Dona Maria, vai fazer o teu. Eu não tenho culpa se o caminho que o senhor escolheu não está dando, não está dando para sustentar. É dinheiro que a senhora está precisando, é dinheiro. Eu posso até emprestar a senhora. A senhora é empresto. Eu não tenho problema. Está precisando de dinheiro? A senhora está lisa, é? A senhora está quebrada? Eu lhe empresto? Mas quer tomar dinheiro a fim da força? Quer te tomar o meu dinheiro? Mais um processo? Homem, pelo amor de... Mulher, vai cuidar da tua filha. Vai cuidar do teu marido. Vai cuidar da tua casa. Me deixa viver em paz, em nome de Jesus Cristo. Eu estou te pedindo em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Para com isso. Eu vou para mim, assunto encerrado. E outra, Lulu Chorona que aprontou tudo calor. A Lulu Chorona, quando eu falei da Bruna, né? Porque ela sabe que já já essa matéria vai por aí, essa reportagem. A Lulu Chorona agora está convidando os artistas para conhecer o espaço dela. Cola mais não, viu Lulu? Primeira vez que você chorar com o animal na mão, todo mundo vai rir de você. Já sabe que é mentira. Lulu Chorona não adianta. Dona Maria, eu vou pedir em nome de Jesus Cristo. Me deixe em paz, Dona Maria. Me deixe trabalhar, Dona Maria. Se a senhora está precisando de dinheiro, que quebrou, eu estou na fase boa. Eu lhe empresto. Um juros em pequenininho. 15% ao mês. Que eu sou gente boa. Não é. É justo ou não é? 15%. Pode me chamar de agiota. Mas pare com isso. Ficou chato. Não está ficando, não. Ficou chato. É a mesma conversa. O povo não gosta dessa história mais, não. As pessoas já mostraram que não gostaram dessa história. É papagaiada que a senhora está fazendo já. Está sem pelo que fazer, não é? Imagino. E aí, galera? O que vocês acharam da atitude do Siqueira? Ele está certinho, né? O Siqueira aí está certo. E oferecer até dinheiro aí para ela, se ela quiser emprestado. Galera, se inscreva no canal. Também não deixe de comentar, tá bom? Deixe o like e aperte as notificações, tá bom? Fique todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que a Xuxa aí não volte mais a perturbar o Siqueira Júnior, que nem ele falou, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.